Para quem não me conhece, meu nome é Ana Lua Negrelli, eu sou nutricionista de formação, sou aqui de São Paulo, tenho 42 anos de idade, trabalho com marketing de rede há 5 anos já. Eu estava, só para vocês me conhecerem um pouquinho e saberem como que eu me envolvi com essa profissão nova, que é o marketing de rede, eu estava investindo demais na minha carreira como nutricionista. Aliás, nutrição não era a minha primeira profissão, eu já fui publicitária. Eu sempre procurei alguma profissão que pudesse me trazer qualidade de vida. Eu achei que como publicitária eu ia ganhar bastante dinheiro e poder mandar na minha vida, poder trabalhar com algo divertido e que processe uma renda bacana, mas não foi nada disso. Publicidade, para minha surpresa, era uma profissão bastante complicada, tinha que trabalhar demais, a gente vira bem escravo do trabalho na publicidade, então eu resolvi abandonar para ser nutricionista. Eu tinha ganhado uns quilinhos porque eu ficava trabalhando na frente do computador e então resolvi trabalhar com nutrição porque eu achei que eu pudesse ter mais qualidade de vida como nutricionista e ganhar melhor, mandar no meu horário. Então eu já fui empregada, já fui autônoma. Nesse meio do caminho também como nutricionista eu montei uma empresa de assessoria de assessoria de noivas porque eu achei que eu precisava de um negócio em paralelo até que o meu consultório ganhasse força. Então eu trabalhava bastante, então eu já fui empregada, já fui autônoma e já fui empreendedora. E nenhuma das três opções me levou financeiramente aonde eu queria e nem na qualidade de vida que eu procurava. E eu estava investindo muito na minha carreira de nutricionista, estudando muito, já tinha feito duas pós-graduações, já tinha feito muitos cursos, muitos congressos, participando de muitos congressos. E isso tudo não me trazia a renda que eu estava esperando trazer. Eu trabalhava demais, eu trabalhava das nove às nove e meia da noite, levava uma pilha de dieta para casa para montar. E mesmo assim, ganhando bem, o custo de vida que a gente tem hoje é muito alto e eu não estava conseguindo ficar um pouco mais tranquila financeiramente. Então foi nesse cenário que eu recebi uma visita de um grande amigo meu, que é o Felipe, ele é do mercado financeiro, pedindo para eu indicar alguns produtos que ele estava trabalhando lá no meu consultório para os meus pacientes. E eu achei muito estranho porque eu conheço o Felipe do mercado financeiro, eu falei, não é possível, né? Que ele está trabalhando com vendas, trabalhando com produtos nutricionais, o que será que aconteceu? E eu gostei muito dos produtos que ele estava me mostrando. E eu falei para ele, não, eu indico sim para os meus pacientes, mas me explica um pouco mais, né? Por que você está trabalhando com isso? E aí ele falou, olha, isso aqui é marketing de rede e é mais um dos meus negócios, né? Eu gosto de colocar meus ovos em várias cestas e eu tenho certeza que esse negócio, ele pode render muito mais do que todos os outros negócios que eu tenho. E aí ele falou que era marketing de rede. Eu tinha muito, muito preconceito com marketing de rede. Eu não sei vocês que estão aqui conhecendo hoje, se vocês já tiveram algum contato, mas eu já tinha tido contato, sim, com algumas outras empresas e eu nunca gostei. Eu nunca, acho que as pessoas que me chamaram, me chamaram de uma forma não muito profissional. Então eu era super fechada, eu tinha me fechado para todas as vezes que me mostraram. E como dessa vez era o Felipe e ele tirou um informe de rendimento da mochila de quanto ele estava ganhando por mês naquele negócio, eu resolvi deixar o meu preconceito de lado e entender um pouco melhor. Era um informe de rendimento que tinha quase 15 mil reais ali em três meses. Então eu vou ser bem honesta com vocês que eu fui ver mais por causa daquele informe de rendimento porque aquela quantia ali, ter mais ou menos 5 mil reais por mês a mais, eu precisava muito daquilo. Eu estava vivendo um momento de muito incômodo, eu via minha conta negativa, isso me irritava profundamente porque eu já tinha investido muito, muito dinheiro na minha profissão e muito tempo na minha profissão. Então eu estava bem cheia de não conseguir fazer as coisas que eu queria. Então eu resolvi conhecer um pouco mais, eu fui numa reunião, vocês estão numa reunião de apresentação desse negócio, ela é online e a reunião que eu fui foi uma reunião presencial na sede da empresa. Lá eu gostei demais de tudo que eu vi, então eu estava num conflito interno porque eu falava meu Deus, eu estou gostando de tudo que está sendo falado aqui, eu estou gostando de marketing de rede, que era uma coisa que eu tinha muito preconceito e eu voltei para casa depois daquela reunião, eu escutei que aquilo era um negócio, que se você fizesse o que tinha que ser feito, de dois a cinco anos, a sua realidade financeira poderia ser totalmente transformada e melhorada. Então eu voltei para casa muito conflitada e com aquela dúvida, começo ou não começo, porque eu não tinha nenhum tipo de habilidades na área, nem de prospecção de pessoas, muito menos de vendas. Então eu, mas uma pergunta ficava vindo na minha cabeça o tempo todo, era, com o que eu tinha na mão, na época, como profissão, ia me levar onde eu queria? E a resposta era não, não vai, eu vou ficar assim o resto da vida. Meu pai é médico, a minha mãe é terapeuta, os dois são autônomos, e eu vejo que até hoje eles trabalham, eles têm 60 e tantos anos, eles trabalham ainda para pagar conta. E isso era uma coisa que não entrava na minha cabeça, sabe? Ficar trabalhando o resto da vida só para pagar contas e não prosperar de verdade. Então eu resolvi me cadastrar, eu iniciei esse trabalho novo, eu tive que aprender tudo do zero, tudo, tudo, tudo do zero. Mas eu tinha muita vontade que aquilo desse certo, sabe? Então eu fui colocando em prática, eu fui ficando mais confiante no negócio, e aí uma hora esse negócio explodiu, ele... Hoje eu tenho uma rede muito grande, qualidade de vida foi o que me trouxe. Então a gente quer estender essa possibilidade para vocês também, que estão conhecendo uma ferramenta, um negócio, que você pode tocar em paralelo, sem parar nada do que você faz. Então eu toquei o meu consultório até há um ano atrás, tá? Então eu levei mesmo a Junesse como uma segunda profissão, era o plano B, mas com prioridade A. Então eu... Gente, desliga o microfone aí que tá dando app. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, tá? O microfone aqui, peraí. O microfone aqui, peraí. Pronto, peraí. Pronto, peraí. Pronto, peraí. Pronto. E era o meu plano B, mas ele tinha prioridade A na minha vida, né? Então eu... Bicho, ainda tá com o meu ane ligado aqui. Bicho, ainda tá com o meu ane ligado. Aí foi. Isso que eu quero dizer, gente, que eu levei isso aqui muito a sério, tá? Muito a sério e deu certo. Então vamos conhecer, tá? Quem que é a Junesse? Quais os produtos que a gente trabalha? Como que isso pode te beneficiar financeiramente? Como é que funciona o nosso plano de marketing? E vocês se encaixam... Vocês encaixam isso onde vocês acharem que é melhor, tá? Às vezes vocês vão querer ser só consumidores. Vocês não vão querer se envolver com o negócio. Mas rejuvenescer, ter mais saúde é uma boa ideia pra vocês. Não, eu quero fazer lucro com esses produtos. Dá pra ganhar muito dinheiro, tá? Com os produtos. E terceira forma de se envolver é construir essa marca conosco. A gente tá procurando gente boa que queira expandir essa marca, construir o mercado consumidor junto a nós. E essa é a renda mais agressiva que a gente tem, tá? Essa construção desse mercado consumidor. Então eu vou explicar pra vocês e no final vocês vejam o que vocês mais gostaram e onde que a Junesse se encaixa na vida de vocês. Vamos lá. O nosso lema é se a idade fosse apenas um número, tá? Então somos uma empresa de rejuvenescimento. É isso que a gente propõe. A Junesse é uma empresa de altíssima tecnologia em não só parar o envelhecimento, mas reverter. Então sim, você pode aparentar ser muito mais jovem do que a sua idade. Como eu falei pra vocês, eu tenho 42 anos. Eu sempre me preocupei em não envelhecer, não produzir radicais livres demais, porque eu sabia que isso ia ser jogado na minha cara, né? Então tudo que você faz como estilo de vida, então se você se alimenta mal, se você não se cuida, se você passa por muito estresse, se você não faz exercício, todo o seu estilo de vida, depois ele vai refletir no seu rosto. A gente fala, isso é jogado na sua cara depois. Então era uma coisa que eu sempre me preocupei. E aí vem a Junesse e aparece com soluções em produtos pra rejuvenescer a gente. Isso que eu achei mais fantástico quando eu conheci. Essa é a sede da nossa empresa, que fica lá em Orlando. E quem fundou, eu gosto muito de contar a história de como tudo começou, pra vocês entenderem como que a Junesse surgiu e aonde que tá a nossa tecnologia. E como que os nossos produtos foram pensados. Quem fundou essa empresa é esse casal, eles se chamam Randy e Wendy. Randy Ray e a Wendy Lewis. Eles são americanos, são senhores. Eles já estavam aposentados quando eles fundaram a Junesse. E eles tinham uma empresa de consultoria pra empresas do segmento de marketing de rede. Ela é estatística e ele faz software. E tudo começou porque o Randy tem sobrepeso e ele machucou o joelho muito feio. Ele precisava de uma cirurgia. E ele não queria fazer essa cirurgia. Então ele foi indicado pra ir no consultório desse médico, que se chama Nathan Newman. Então anotem o nome desse médico. Vocês vão ver muitas matérias sobre ele. Ele aparece muito na televisão nos Estados Unidos. É um cara de uma referência enorme lá. Porque ele trabalha há muitos anos com célula-tronco. E a célula-tronco que ele pesquisa e que ele usa, não é aquela célula-tronco de cordão umbilical. Que a gente tá acostumado a ouvir falar. É uma célula-tronco específica de tecido adiposo. O que isso quer dizer? De gordura. Então a gente tem uma célula-tronco que vive no nosso tecido de gordura. Uma célula adulta. Que ela é específica pra reparação e regeneração dos nossos tecidos. Então ele tratava de queimados. Ele tratava de atletas. Com infusão de célula-tronco em articulação. E ele também tinha um tratamento cosmético no consultório dele. Que quando o casal foi lá tratar do joelho, eles ficaram sabendo desse tratamento cosmético que ele tem lá. E ele conseguia, de todas as lipoaspirações que ele fazia nas mulheres, ele retirava as células-tronco dessa gordura. Cultivava isso em laboratório. E fazia com que essas células produzissem moléculas reparadoras e regeneradoras. Que são chamadas de fatores de crescimento. E essas moléculas, ele conseguia colocar isso num creme. E as pessoas que iam lá, faziam um tratamento, passavam isso no rosto. E aí, a pele recebendo essa informação de regeneração e reparação, a pele rejuvenescia de 5 a 10 anos na aparência. Então, a Wendy ficou muito encantada com todo esse trabalho. E como eles tinham todo o know-how, eles já eram empresários, já tinham muito dinheiro, já estavam aposentados, como eu disse, quando eles conheceram o trabalho do Nathan Newman. Ela teve o clique. E ela falou, esse é um produto perfeito pra marketing de rede. Porque é um produto que entrega resultado, é bem diferente. E as pessoas precisam explicar a respeito dele, pra o cliente entender. Então, que tal a gente montar uma empresa com essa tecnologia? E perguntou pro Nathan Newman, você conseguiria produzir isso em larga escala? E ele falou, eu consigo. Pô, então você não quer montar uma empresa com a gente de rejuvenescimento com essa sua tecnologia? Você vai ganhar royalties pro resto da vida e a gente vai montar a primeira empresa de rejuvenescimento que existe do mercado. Então, assim surgiu a Junesse lá em 2009. É uma empresa que já tem 9 anos de mercado. Então, ela não é uma startup, é uma empresa que já tá aí há bastante tempo. Tudo começou ali, pelos Estados Unidos, pela China. E ela chegou no Brasil faz pouco tempo. Eu consegui participar de todo o pré-marketing da empresa aqui, de toda a instalação dela. Então, a gente tem oficialmente 2 anos de Junesse no Brasil. Ela cresceu muito rápido, é uma empresa que em 5 anos de vida ela atingiu o seu primeiro bilhão. Então, a gente tá falando de uma empresa bilionária. Então, assim, a gente não tá discutindo se essa empresa vai dar certo. Essa empresa, ela já deu certo. A gente tá querendo que vocês vejam e analisem se essa empresa é bacana pra vocês trabalharem, tá? Então, vocês estão com uma empresa na mão que ela já fatura mais de 1 bilhão de dólares por ano, tá? Então, não é uma empresinha, é uma empresona. E ela tá inscrita em todos os órgãos competentes, tá? Que regulamentam esse mercado. A Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas tem aqui no Brasil. Aliás, eu consigo ver a BVD aqui da minha casa. Eu já fui lá no prédio e eu vi que da minha janela eu consigo ver a BVD. É uma associação que vai garantir que essas empresas, elas sejam idôneas, que elas paguem impostos, que elas cumpram o que elas prometem, tá? Então, é muito importante na hora de você se associar a uma empresa de vendas diretas de marketing, que ela esteja inscrita nesses órgãos regulamentadores, tá? Então, a BVD faz parte da DSA, que tá nos Estados Unidos, que faz parte da World Federation, tá? Que é a organização mundial, que é o órgão mundial que regulamenta o mercado. Inclusive, né, a Junesse, ela é uma empresa muito premiada e aqui no Brasil, fora os 450 prêmios que ela tem lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, se vocês quiserem pesquisar, ela já ganhou duas vezes um prêmio dado pelo governo, que se chama Prêmio JK, JK, porque é uma empresa que tá movimentando a economia e trazendo empreendedorismo pras pessoas, né? Uma possibilidade de empreender pras pessoas. Então, o próprio Brasil já presenteou duas vezes a Junesse. E ela tá aberta em mais de 140 países. Então, você pode expandir o seu negócio em todos os países onde a Junesse tem operação. Isso é fantástico, principalmente pra quem pensa em mudar de país. Temos uma arena no nosso nome, né? Então, essa é uma grande jogada, né, de marketing que a Junesse fez aqui no Brasil, porque o Brasil é a menina dos olhos e por isso que existe um investimento muito grande aqui no Brasil. Em dois anos de empresa, a gente conseguiu já ficar em segundo lugar no mercado da Junesse, tá? A gente só perde pra China, porque é um pouco difícil competir com a China, porque lá tem muita gente e eles estão desde o primeiro ano de Junesse junto, né, com a empresa. Então, eles têm mais tempo. Mas nós, em dois anos de Junesse, a gente já conseguiu chegar em segundo lugar. Por isso que houve esse investimento grande nessa arena, justamente pra aumentar a nossa visibilidade. Então, a gente aparece muito nas mídias, porque todos os eventos que acontecem nessa arena, você aparece na televisão, né? Então, tem jogos de vôlei ali, tem shows. Então, todo o evento que aparece ali, o nosso nome fica aparecendo na mídia. A Junesse tem um jeito de fazer mídia, né, só dessa forma. Então, patrocinando alguns times, ela patrocina o time de vôlei aqui, o feminino e o masculino. Ela patrocina um time de futebol que chama Galatasaray, na, acho que é, Turquia. Obrigado. Turquia. E, então, é esse tipo de patrocínio de mídia que a gente tem. A Junesse, ela não vai pagar nenhuma celebridade pra falar que usa os produtos. Por quê? Esse tipo de mídia, ela já caiu em desuso, em descrença. Porque a gente sabe que blogueiras, que artistas, quando eles aparecem na televisão falando de algum produto, eles estão sendo muito bem pagos. Não quer dizer que essas pessoas, elas usam esses produtos de verdade. Então, toda mídia que aparece da Junesse, ela é uma mídia espontânea. Então, a Junesse não paga ninguém pra falar que usa os produtos. Quem que ela paga? Quem que é responsável por fazer o marketing? Nós, que somos os reais consumidores da Junesse. Então, ela vai repassar 60% do faturamento dela para nós, distribuidores, que usamos os produtos e compartilhamos isso com as pessoas. Pra vocês verem como isso, como a mídia comum tá meio em desuso, eu sempre brinco. Vocês acreditam que a Xuxa, ela usa Monange? Ou ela tá sendo muito bem paga há anos e anos pra falar que usa o Monange? Ou tem vários que a gente acha muito engraçado. O Roberto Carlos foi pago pra falar de uma marca de carnes da Friboi e ele é vegetariano. Será que o Zezé de Camargo e Luciano, eles usam... Eles têm marabrais na casa deles? Então, é sempre essa coisa da gente saber que essas pessoas, elas estão sendo pagas pra falar que usam esses produtos, mas na verdade elas não usam. Agora, que fique bem claro, tá? Eu não tô falando mal da Monange. Porque se a minha amiga tá usando Monange e ela ficou com uma aparência de 10 anos mais jovem usando a Monange, e eu falei, amiga, o que você fez? Ela falou, eu usei Monange. O que eu vou fazer? Eu vou correndo na farmácia comprar potes e potes de Monange pra eu usar, porque ela, com a credibilidade dela, me fez adquirir aquele produto. Então, é isso que é marketing de rede, tá? Nós usamos o nosso meio social pra divulgar essa marca, pra falar desses produtos, ok? E a gente é bem remunerado por isso. Bem remunerado, tá? Temos uma ação social muito bonita que se chama Juness Kids. Então, cuidamos de crianças ao redor do mundo. Então, você como distribuidor pode se envolver em várias causas diferentes que sempre vão ajudar crianças ou em questão de fome ou de saúde. Então, por exemplo, tem aqui na nossa tela um dos exemplos, a gente doou, já tá em mais de um milhão e meio, tá? De reais pra ACD. A gente reformou um hospital aqui, chama Martagão Gesteira, lá em Salvador. Compramos uma máquina diagnóstico de câncer pra um hospital lá em Recife. Então, sempre a Juness tentando retribuir um pouco pra sociedade. E a nossa linha de produtos, né? Então, essa é a parte mais importante, essa nossa estrela, né? A linha de produtos. A gente sempre fala, se você não se identificar com esses produtos, não quiser consumir nenhum desses produtos, esquece de o Juness. Porque você não vai usar a sua credibilidade com as pessoas pra falar de algo que você não gosta. Então, você precisa se identificar com esses produtos. Empresas de marketing de rede tem várias por aí. E todas elas são comuns, tá? Produtos comuns que existem em qualquer prateleira de supermercado, que existem em qualquer prateleira de farmácia. Os nossos produtos, eles são diferenciados, são exclusivos. Eles entregam resultado de verdade. A Juness não tem interesse em fazer um catálogo gigantesco de produtos, né? Aquelas revistinhas que não acabam mais com produtos comuns. Então, por isso que a gente é muito enfático em falar se identifiquem com esses produtos. Se você não se identificar com eles, não faz sentido nenhum você trabalhar com a marca. Temos produtos. Primeira, a gente tem aqui um sistema. Chama Sistema de Aprimoramento da Juventude. Então, todos esses produtos, eles vão conversar entre si. Se você usar todos eles, o seu rejuvenescimento vai ser muito mais acentuado. Porque eles estão trabalhando em sinergia. Um tá potencializando a ação do outro. Então, a gente tem produtos que vão atuar de fora pra dentro e produtos que vão atuar de dentro pra fora. Não é aquela coisa de por fora, bela viola, e por dentro, pão bolorento. A gente faz um sanduíche. A gente melhora o organismo como um todo e a gente trata a nossa pele, o nosso cabelo de fora pra dentro. Que produtos que são esses? Então, vamos começar com os de fora pra dentro? Com os cosméticos? Então, a gente tem aqui essa linha, que se chama linha Luminesce, que é aquela linha de rejuvenescimento com os fatores de crescimento de célula tronco que eu falei no início da nossa apresentação. Então, essa é a primeira linha, a linha principal que a gente tem na nossa marca. São sete produtos que fazem parte dessa linha. Então, a gente tem um gel de limpeza que vai abrir toda a cutícula da sua pele pra você absorver muito mais o resto. Então, ele é bem importante no uso. Temos um serum, que é um soro rejuvenescedor, que ele tem a maior concentração dos fatores de crescimento de célula tronco. Temos um creme do dia, outro creme da noite, bem nutritivos, com proteção solar. O da noite, ele é bem hidratante, ele vai melhorar muito as rugas. Um creme específico de manchas. E uma máscara, um de corpo, que ele melhora muito a aparência da celulite. A mulherada pira nesse creme, porque ele dá muita firmeza pra pele. E a gente tem uma máscara Lift, que a gente usa uma vez, duas vezes por semana, que ela vai levantar toda a pele do seu rosto. Ela vai fazer com que todas as fibras de colágeno, que estavam soltas e esgarçadas, elas voltem pro lugar. Então, é uma linha completa de tratamento anti-envelhecimento. E não é que ela vai parar o envelhecimento, ela vai conseguir reverter. Porque a maioria das linhas de cosméticos que a gente tem por aí, elas são só pra você nutrir, hidratar a sua pele. Tem algumas linhas muito boas no mercado com esse intuito de tratar. E tem algumas linhas também que tem fatores de crescimento, mas normalmente é vegetal ou animal. Fator de crescimento humano, que vai conversar diretamente com a sua pele, só a linha Luminesse. Não existe mais nenhuma no mercado com essa tecnologia. E as que tem parecida, elas são muito, muito, muito caras. Uma extensão dessa linha Luminesse é a nossa linha Envy, que é uma linha de bases, de maquiagem. Então, a gente tem primer, nove tons de base e um bronzer. Uma das características dos produtos da Junesse é que eles são sem tóxicos. Então, não tem parabeno, não tem fitalatos, não tem nem fragrância. Pra vocês terem ideia, o nosso protetor solar, ele é um protetor físico e não químico. O que faz a proteção é uma alga, que vai fazer uma barreira física no seu rosto e não deixando os raios passarem. Não é químico. E aí, o que que acontecia? As pessoas passavam a linha Luminesse, que ela é bem limpa de químicos, e passavam qualquer base no rosto cheio de fitalato, cheio de parabeno, cheio de porcaria. E aí, ficavam com aquilo o dia inteiro, né? Todo mundo sabe que a gente tem que tirar a base de noite pra ir dormir, porque aquilo vai prejudicando a pele. Por que será que a gente pode ficar o dia inteiro com ela, então? Então, é a mesma coisa. Foi criado uma base, um bronzer e um primer, sem todas essas porcarias. Então, você pode ficar com ela no seu rosto, aplicada o dia todo. Obviamente, tem que tirar ela à noite, né? Pra sua pele respirar e tal. Mas ela não tem nenhuma das porcarias que tem nas bases comuns. E aí, olha que incrível. Foi colocado as moléculas de célula-tronco que tem dentro da linha Luminesse dentro das bases. Então, você fica tratando o seu rosto enquanto ela tá com ela aplicada. E ela é em spray. Então, é muito fácil você passar em três minutos, tá maquiada. Pras mulheres, isso é muito vantajoso, porque ela é muito fácil de aplicar. E pros homens, também é vantajoso, porque as mulheres vão ficar prontas mais rápido. E elas não vão ficar te manchando com aquela base oleosa, tá? Que fica super carregado e emplastrado, tá? A nossa base, ela é muito leve, tem uma cobertura maravilhosa. Linha capilar. Tá? Então, a gente tem uma linha para cabelos. Rejuvenescimento dos cabelos. O meu cabelo só cresce, hoje em dia, por causa dessa linha. E ele cresce muito mais forte. Eu vou mostrar uma foto pra vocês. Eu tinha cabelo no ombro, porque ele estourava inteiro. Então, essa linha vai deixar o seu cabelo forte, nutrido, hidratado. E pros homens, ele vai melhorar muito a queda. Existe um tônico que você passa no couro cabeludo e massageia. Eu tô lotada de fiozinhos novos, ó. Quem tá vendo aí na câmera, a minha cabeça tá inteirinha desses fiozinhos, que faz um ano que eu uso essa linha. Então, cresceu horrores no meu cabelo. E a gente tem uma linha de cosméticos. Então, a linha Luminesce é daqui pra trás, tá? Se você tem algo a rejuvenescer no seu rosto, é linha Luminesce, tá? Tratamento. A linha Spa Botanicals é daqui pra frente. Então, se sua pele já tá boa e você precisa hidratar, nutrir, fazer uma antioxidação, esfoliar, tá? É a linha Botanicals, que é uma linha todinha natural, com extratos naturais e tem como base a argila vermelha, que é uma argila riquíssima em nutrientes. Então, ela tem como principal ingrediente essa argila. Temos água micelar, creme... Essa água micelar, gente, é maravilhosa, porque você pode limpar a sua pele à noite, antes de dormir, sem ter que ficar lavando. Eu tenho um pouco de preguiça, sabe? De ficar lavando o meu rosto antes de dormir. Você passa água micelar pra mulherada que tá maquiada. Ela serve como demaquilante. E existe creme do olho, serum, creme do dia, creme da noite, um esfoliante pra você retirar suas peles mortas. E o último produto aqui dessa tela que eu quero mostrar pra vocês é o Instantly Ageless, que ele é a nossa grande jogada de marketing. Ele vai entregar o rejuvenescimento de 5, 10 anos na sua aparência de 2 a 3 minutos, tá? É mais rápido do que miojo. Então, você passa o creme e ele, puff, estica a pele e parece um Photoshop ao vivo. É um creme que faz muito sucesso aí pela internet. Vocês vão ver milhões de vídeos. É o creme mais famoso que tem dentro da Juness. Tem muita gente que já ouviu falar do Instantly Ageless, mas nunca ouviu falar de Juness. Mas nada melhor do que a gente mostrar algumas fotos, né, pra vocês. Acho que essa é a parte que mais faz sentido. Mostrar o resultado. Então, tá aqui alguns resultados do Instantly Ageless. O olho que usou o creme e o olho que não usou. Então, ele é perfeito pra bolsas e linhas de expressão. Então, ele vai causar esse alívio e aparência de cansaço, né, de uma pele mais envelhecida. Ela melhora muito, muito. E ele tende a durar de 4 a 8 horas. Eu não posso falar que ele vai durar 8 horas pra todo mundo, porque depende da pele, depende da absorção, depende de quanto que a pessoa tá suando, depende de quanto ela fala, tá? Então, vai quebrando a película. Mas ele pode ser utilizado todos os dias, não tem nenhuma contra-indicação. E se você usar todos os dias o Instantly Ageless, você tem de 30 a 40% da melhora do tônus da sua musculatura, tá? Então, a sua pele fica toda apoiada na sua musculatura e ele vai melhorar, porque a sua musculatura vai ganhar um pouco mais de força, se você usar todos os dias. Alguns resultados da linha Luminesce, que são pessoas que eu tô mostrando aqui pra vocês, que eu conheço, eu vi esse processo acontecer na pele delas. Então, aqui você tá vendo uma menina de 15 anos e ela tem 3 meses de uso nessa foto e 6 meses. Esse, todos os distribuidores conhecem ele, ele se chama Cadu Pimentel, é um dos diamantes da empresa. Ele tinha uma pele muito oleosa, muito inflamada. 3 meses de uso e 6 meses de uso aqui. Olha aquelas cicatrizes de acne, como melhora muito, alivia bastante. Rugas, tá? Essa pessoa, ela tem 56 anos quando ela começou a usar. Então, ela tem 3 meses de uso, olha como preencheu. Essas rugas aqui, falta de colágeno, falta de ácido hialurônico. Então, a pele, ela volta a produzir essas substâncias porque ela se reequilibra quando ela recebe a linha Luminesce. 3 meses de uso, 6 meses de uso. A pele fica super iluminada, com viço, com saúde. Olha um caso de manchas. A gente tem muitos e muitos casos de manchas. Todos os dias a gente recebe fotos de antes e depois das pessoas que estão usando. Olha só como a pele voltou para o lugar, tá? Que estava a pele e ela vai descolando mesmo do rosto, né? Então, é a mesma pessoa que vocês estão vendo aqui, ó. Parece Benjamin Button, né? 3 meses e 6 meses. Olha a celulite como melhora. A gente recebe muitos, muitos antes e depois de celulite. Aqui, ela usou o creme do corpo e suplementou com a nossa Naara, que é o suplemento de colágeno. E a gente tem a nossa querida Dadá Pinheiro, que ela é de Campo Grande. Ela tem, nessa época, ela estava com 67 anos quando ela começou a usar. E ela viu que o rosto dela estava melhorando. Ela resolveu fazer um teste. Passar em uma das mãos apenas. Tudo que ela passava no rosto, ela passava em uma das mãos. E depois de 5 meses, tem esse resultado, né? Uma mão jovem e uma mão de 67 anos. Gente, a Dadá é a nossa grande modelo aqui. E aqui sou eu, ó. Eu estava usando, eu uso há 3, 2 anos, tá? Que eu uso a linha toda. E aqui vocês estão vendo meu rosto com 39 anos. Olha o cabelo curtinho, porque não crescia direito. E bolsinhas, o tônus do rosto já não era tão bom. E agora tá assim. É uma mudança bem bacana. Assim, você sente a sua pele muito mais firme. Resultados da linha Envy. Tá? Então, é uma base que vai ficar muito natural. Resultados da linha Spa Capilar. Tá? Então, é um cabelo aqui de um ano de uso. Que nem o meu, um ano de uso. Aqui, uma lavagem. O brilho muda completamente. Aqui, uma lavagem. E aí, a gente entra nos nossos nutricosméticos ou nutracêuticos, tá? Que são os suplementos que vão atuar no rejuvenescimento do organismo de dentro pra fora. Então, temos aqui, vamos lá. Nossa linha mais conhecida é a linha Naara. Que é uma linha de suplementação de colágenos. Esses colágenos, eles vão melhorar o tônus da pele, a hidratação da pele, né? Então, ele vai fornecer matéria-prima pra que o seu organismo consiga produzir colágeno numa quantidade ideal novamente. Então, depois dos 25 anos, a gente diminui muito a produção de colágeno, né? Por isso que a nossa pele também vai ficando flácida. Os radicais livres que a gente produz, eles vão quebrando e oxidando as fibras de colágeno. Se você é uma pessoa também que come muito açúcar, tá? Muita coisa frita. Isso também detona as fibras de colágeno. Então, a gente tem uma suplementação super eficaz aqui. O Naara Tangerina, que é o nosso pote rosa, também é um produto que tá muito conhecido. Muita gente já toma Naara e nem sabe que existe Juness. A gente, pra vocês terem ideia, a gente vende 200 mil potes de Naara por mês, tá? Então, é muita coisa que... Muita gente consumindo esse produto. É um produto que, pra quem quer trabalhar com a marca, que tem uma aceitação absurda. Todo mundo quer consumir. E ele é um colágeno hidrolisado, tá? Bastante quebrada essa proteína. Então, mais de 90% dela consegue atingir a corrente sanguínea. E ele tem um blend de vitaminas e minerais, pra que você use essa proteína que você tá suplementando e mande pra onde você tem que usar. Então, ele vai pra bulbo do cabelo, matriz da unha, vai pra pele, vai pra articulação. Aonde o seu corpo estiver precisando de colágeno, ele vai parar lá. E aí, a Juness fez um outro Naara sabor chocolate, que eu amo misturar ele como um lanchinho, assim, na água de coco, à tarde, porque ele é mais grossinho, ele parece um achocolatado mesmo. E ele tem o colágeno verissol, que é uma partezinha, tipo um peptídeo do colágeno geral. Então, ele é um colágeno específico de pele. Ele vai melhorar as rugas e vai melhorar a celulite. Eu tomo os dois. Eu tomo Naara chocolate à tarde e tomo Naara tangerina à noite, antes de dormir. E existe o Naara Hair and Nails. Hair, né, cabelo, nails, unha. Então, são cápsulas que vão melhorar o crescimento do cabelo e a dureza da unha, tá? Ele vai ajudar a formar a queratina no nosso corpo. Ele tem a biotina e a coenzima Q10 como nutrientes principais que são super benéficos pro organismo. Outro produto muito, muito famoso na Junesse Mundo, nem tanto Brasil, mas na Junesse Mundo, é o Reserve, que é esse sachezinho roxo. E ele vai ter um gel ali de frutas vermelhas com o princípio ativo do vinho tinto, que é o resveratrol. Então, o resveratrol, ele é um potentíssimo antioxidante. Pra quem não sabe, radical livre a gente produz todos os dias. Se você tá respirando, você tá produzindo radical livre. E a gente tem que combater o excesso, tá? Então, as frutas vermelhas são muito ricas nesses antioxidantes. E o resveratrol, que eu, que nem eu falei, ele é o princípio ativo do vinho tinto. Então, todo mundo já ouviu falar que um cálice de vinho faz bem pra nossa saúde. A Junesse, sabendo disso, foi em cima de várias pesquisas e colocou uma bomba de resveratrol dentro desse sachê. Então, quando você tá consumindo ele, você tá causando uma antioxidação profunda no teu corpo e combatendo as moléculas que mais envelhecem e mais quebram as nossas fibras de colágeno, mais oxidam o nosso corpo, que são os radicais livres. Então, o reserve, ele é um anti-aging de dentro pra fora, tá? Ele é como se fosse a nossa linha Luminesce, mas por dentro, tá? Então, ele é muito especial, o reserve. Temos uma linha de controle de peso, tá? Então, é perder gordura e aumentar a massa magra. É um programa feito em oito semanas. Então, é bem tranquilo fazer esse programa pra você ficar com um corpo mais saudável e mais bonito. São quatro produtos que fazem parte desse programa. E você tem um livrinho que você vai receber pra fazer todo o programa direitinho, conforme manda lá. Então, tem fase 1, fase 2, fase 3. Em oito semanas, você vai ficar com o seu corpo mais bonito e mais saudável, tá? Chama linha Zen Body. Temos o VidaCell, que é um sachezinho à base de uma farinha de arroz. E essa farinha de arroz contém uma glicoproteína, tá? Não precisa decorar nada disso, que vocês têm que entender que essa farinha de arroz, ela tem uma substância especial que vai ajudar o nosso corpo a produzir energia. Então, sabe aquelas pessoas que ficam, assim, cansadas, que não tem energia pra nada, depois do almoço dá aquela baixa, ou já acordam sem pique. Então, o VidaCell vai te dar essa disposição diária, vai fazer com que as suas células produzam mais energia. Então, ele chama VidaCell, vida para células. Então, ele é um blendzinho de arroz super bacana, que você pode colocar na sua salada de fruta, no seu suco, ou até na sua comida salgada, que ele tem gosto de arroz. E, pra finalizar essa parte de produtos, a gente tem essa linha de energéticos. Então, também é pra te dar energia, mas não é a energia do VidaCell, que ele te dá disposição. O energético que a gente tem, ele te acorda. Então, ele tem cafeína. A Junesse, ela traz uma proposta de um energético um pouco mais... Uma proposta de um energético mais saudável, tá? Do que tem no mercado aí. Porque, normalmente, os energéticos, eles são super sintéticos, cheios de corantes, de aromas artificiais. O nosso, ele é a base de frutas. E a cafeína dele é de guaraná, de mate e de... São três. Guaraná, mate e chá verde, tá? Então, é pra você também se sentir mais disposto. Pode ser um pré-treino ou pode ser logo depois do almoço, se você quiser se sentir um pouco mais energizado. Tudo bem, gente? Então, assim, essa é a nossa... Ah, vou ter algumas fotos de antes e depois aqui pra vocês, ó. Unhas maravilhosas com a linha na ara. Vocês viram lá a foto da celulite, que melhora muito também. Resultados da linha Zen, tá? Então, é muito legal ver, assim, porque em oito semanas, ó, quem era magrinho, né? Só tava sem definição, ganhou definição. Ficou saradão. Ó, o Fernão, né? Ficou todo marcado, né? Já tava magro, mas ficou bem... É, rasgado, né? Que a gente fala. Quem tava acima do peso, emagreceu, ó. Tá? Quem tinha só umas... Umas gordinhas pra perder também, melhorou muito. Ok? Então, a gente tem até uma comunidade no Facebook que são 90 mil pessoas fazendo o programa ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente se ajuda muito lá na comunidade também. Isso ajuda a fazer. Melhor fazer dieta em conjunto do que sozinho, né? E se vocês quiserem conhecer com mais profundidade esses produtos, anota esse canal que se chama Longevity TV pra que você estude esses produtos com mais detalhes. Lembrar que os nossos produtos não têm intenção de curar qualquer tipo de doença, tá? A gente não pode prescrever esses produtos, a não ser que você seja da área da saúde. Você pode usar os produtos sabendo ter... Tem uma palavra certa pra isso. Você tem competência pra indicar esses produtos como tratamento. Se você não é da área da saúde, você não pode prescrever os produtos. Você só pode indicar como suplementação, ok? Ou como cosméticos. Não pode usar pra tratar nenhum tipo de doença. Vamos falar do nosso plano de marketing. Gente, eu espero que vocês tenham se identificado com esses produtos, tá? Pelo menos conhecer pessoas ou se vocês usariam qualquer um desses produtos, tá ótimo. Vocês já podem trabalhar com a marca. Mas se vocês não se identificaram com nenhum, não faz sentido. Mas eu acredito que sim, porque ficar mais bonito, mais saudável, acho que faz sentido pra todo mundo. Vamos entender agora como que a gente pode ser remunerado? Como que a gente pode transformar isso em lucro? Transformar isso num negócio, né? Eu vou passar bem rápido, tá? Pra que vocês entendam o conceito. Não precisa entender no detalhe tudo. Mas se vocês estiverem trabalhando com a gente, vocês vão entender esse plano de marketing no detalhe, tá? Agora eu quero que vocês peguem a essência. Somos uma empresa de vendas diretas e dentro do mercado de marketing de rede. A gente tem seis formas de ser remunerado, mas basicamente são duas. O que é marketing de rede? É uma forma de distribuição de produtos. Então, uma empresa, quando ela produz um produto, ela quer que esse produto chegue no mercado. E aí existem duas formas de você distribuir. A tradicional, como que é? Você pega uma cadeia de distribuição, então tem o atacadista, o varejista, tem o ponto de venda, tem o investimento em marketing, né? Aquilo lá que eu falei pra vocês de pagar um artista. Dá pra falar. Então, toda essa cadeia, ela encarece muito. O mercado de marketing de rede e vendas diretas, o que eles fazem? Eles cortam toda essa cadeia e eles pagam um único ponto de venda que somos nós, quem tá trabalhando com a marca. E as formas de ganho são divididas em duas formas, a venda direta e a formação de equipe. Então, vocês estão vendo seis formas de ganho ali, mas na verdade são duas. A primeira, que é a venda direta, e todas as outras têm a ver com a formação de equipes. Venda direta, quando me falaram que eu ia fazer venda direta, eu falei, ixi, isso aí não é pra mim, não. Ficar vendendo porta a porta. Já me imaginei com o carrinho da Yakult passeando por aí, batendo na porta das pessoas. E essa é uma venda direta, né, que ela existe, não tem nada de errado com isso, mas ela já tá mais antiga. A gente não fala mais venda porta a porta, a gente fala venda clique a clique. Então, você tem a porta de todos os seus contatos no seu smartphone, pelas suas redes sociais. Então, você tem uma plataforma global que funciona na palma da sua mão. E a venda direta, ela é feita mão a mão. A gente pode comprar os produtos no preço de atacado, vender no varejo e obter um lucro com isso. Ou você pode fazer essa venda através do seu e-commerce, que é mágico, tá? Porque você não precisa se restringir ao seu bairro, à sua cidade. Você pode divulgar a sua marca através do seu link em todos os países onde a Junesse tem operação. Dá pra fazer muito lucro com esses produtos. Então, olha só. Se você vender um na ara por dia, você faz quase R$ 1.500,00 de lucro. Se você for um bom vendedor, fazer dois na ara por dia, R$ 3.000,00. É um ótimo complemento de renda. Eu, no meu consultório, se eu pudesse, na época, fazer isso aqui, R$ 3.000,00 a mais, puxa, pra mim ia fazer toda a diferença no meu orçamento. Minha conta não ia ficar tão negativa quanto ela ficava. E olha só que legal. Você tem um e-commerce com essa cara pra você divulgar os seus produtos em todos os países. Então, você pode, se você conhecer alguém lá na Alemanha, essa pessoa entra no seu site, o seu site vai aparecer pra ela todinho em alemão, em euro. Ela joga o produto no carrinho, paga o frete, paga o produto. A Junesse da Alemanha vai ser acionada, entrega o produto na casa dela. Você recebe a sua comissão aqui no Brasil em reais. Então, você tem uma plataforma global e um e-commerce no seu nome. Isso é maravilhoso. Nenhuma outra empresa funciona assim, tá? Normalmente, eles têm e-commerce, mas é só localmente que você pode usá-lo. Não mundialmente. As outras formas de ganho têm a ver com essa questão de construção de rede. Que muita gente confunde tudo isso. Eu vou explicar um pouco como é que funciona essa rede. Vocês vão entender que isso é muito meritocrático. Ganha quem trabalha melhor. Então, tem muita gente que nessa hora fala Ih, esses negócios de rede, aqueles negócios de pôr gente. Calma, tá? Eu não sei o que te falaram por aí, mas provavelmente te falaram algumas besteiras. Aí eu comecei a perceber que eu achava desse mercado várias coisas erradas. Porque eu era mal informada. Então, presta muita atenção aqui, tá bom? Vamos lá. Pra vocês entenderem essa questão da formação de rede, eu gosto muito de comparar com o modelo de franquias. Você é um franqueado da Junesse, tá? Você é um ponto de venda, só que você pode ser franqueador. Então, você pode distribuir produtos sozinho, no mão a mão ou através do seu e-commerce. Ou você pode fazer isso numa rede de franqueados, franqueadores, que isso vai crescendo. E você vai construindo um mercado consumidor pra empresa. Quanto maior o mercado consumidor que você construir, maior vai ser a sua remuneração. Tá? Então, se você construir um mercado consumidor pequenininho, a sua remuneração é pequena. Se você construir um mercado consumidor gigante, essa remuneração fica gigante e muito agressiva. E isso te gera duas vantagens. Uma, alavancagem. O que isso quer dizer? Você, como autônomo ou como empregado, ou como dono de um pequeno negócio, você tem que estar lá o tempo inteiro. Você construindo um mercado consumidor, uma rede que ela, no futuro, ela cresce sozinha, você gera alavancagem. Porque todo mundo só tem 12 horas pra trabalhar por dia. Se você quiser ser maluco e trabalhar 24 horas por dia, é esse o limite que você consegue dedicar. Se você tem alavancagem, você tem multiplicação de horas. Então, esse negócio te gera alavancagem. E te gera uma coisa que se chama renda residual. Que é um tipo de renda que se você não ficar lá presente o tempo inteiro, você pode, por exemplo, sair de férias um mês que aquilo continua te rendendo. Então, como que a gente começa esse mercado consumidor, essa construção de equipe? Abrindo o teu negócio de Unesco. Como que você abre o teu negócio de Unesco? Se cadastrando, tendo o seu e-commerce, isso vai te custar 99 reais. E adquirindo um kit de produtos. Nessa hora, muita gente fala assim, ixi, olha lá, é aqueles negócios que eu tenho que gastar pra entrar. Gente, pergunta. Que negócio que você começa que não existe investimento nenhum? Todos os negócios existe algum investimento. Se você for abrir uma franquia de alguma coisa, você tem que pagar, em média, 500 mil reais pra abrir uma franquia. Ou, por exemplo, quando eu comecei a minha empresa de noivas ou meu consultório, eu tinha que ter a sala, tinha que ter o computador, que eu tava vendendo um serviço. Aqui, dentro da Junessa, a gente divulga um produto. Então, não faz sentido nenhum você começar um negócio de divulgação de produtos sem produtos. Então, no mínimo, você tem que ter um de cada produto pra você experimentar, ver como é que esse produto age em você e começar a falar dele, o que você sente. Ter uma foto de antes e depois sua, de um familiar seu, de um amigo seu, de um cliente seu, pra você mostrar. Então, o seu investimento na Junesse é um kit de produtos que você vai usar e demonstrar pras pessoas. Ok? Toda vez que você traz alguém pro seu negócio e você indica um desses kits, então ela abre o negócio dela, a Junesse, se for um kit, por exemplo, embaixador, você ganha uma comissão. Você não tá movimentando produtos pra empresa, ela não tá faturando pela sua indicação, então você merece uma comissão por isso. Então, por exemplo, um pacote embaixador, que é o pacote que a gente mais usa dentro do nosso negócio, porque vem produtos suficientes pra gente usar, pra gente demonstrar, e você recebe 666 reais. Ok? Então, são bem bacanas essas comissões aqui e tem a ver com o tamanho do pacote que você tá indicando. A terceira forma de remuneração chama bônus de equipe. Então, aqui, efetivamente, você começa a construir a sua equipe. Então, é a equipe que vai te levar à alavancagem e vai te levar a você ter a sua renda residual. Pra você montar a equipe, a Junesse te pede pra você se tornar um distribuidor, ou seja, você comprar um desses kits, você se torna um distribuidor e você comprar, movimentar pra Junesse todos os meses 60 pontos. E aí, isso é uma pergunta que eu recebo muito. Ah, é aqueles negócios lá que você tem que comprar pra entrar e aí você tem que comprar todo mês? Pergunta de novo, né, pra empreendedores. Que negócio que você não tem que reinvestir nele todos os meses? Tá? Então, você tem que pagar um contador, você tem que refazer o seu estoque. Dentro da Junesse, não é um container que você tem que comprar e essa movimentação mensal, ela é um ou dois produtos que são os produtos que a gente mais gosta de consumir. Então, independente se você tá fazendo negócio ou não, você movimenta 60 pontos dos produtos que você mais gosta. Então, aqui em casa, por exemplo, eu não fico sem reserve, tem eu e o Thomas aqui, sabe? Então, a gente também consome mais do que 60 pontos, porque os dois estão consumindo os produtos, a gente não fica sem serum, a gente não fica sem shampoo. Então, vai acabando os produtos, a gente vai comprando de novo pra gente usar os produtos que a gente mais gosta. Aqui em casa, a gente usa todos. E você começar a sua equipe. Como é que monta essa equipe? Presta bastante atenção agora, tá? Que é a parte mais difícil. Você se cadastrou e você adquiriu o seu pacote inicial. Você iniciou suas duas equipes, são duas apenas, não pode abrir uma terceira nem uma quarta equipe. Duas equipes apenas. Equipe da esquerda e equipe da direita. E todos os cadastros que você vai fazer, então você vai fazer quantos cadastros você quiser. E você vai alocar esses cadastros nas equipes existentes. Sempre que tiver uma nova pessoa pra você colocar, você alimenta uma das duas equipes. Você pode cadastrar as pessoas ou por afinidade, pra elas trabalharem juntas ou você cadastra na sua equipe que estiver movimentando menos produtos. Então, essa estratégia da Juness de você movimentar produtos nas duas equipes, ela é essencial, tá? Pra você ter remuneração. Como é que funciona isso? Juntou 600 pontos de produtos de um lado e depois 300 pontos de produtos do outro ou vice-versa, a Juness te paga 115 reais. Fala, eu não entendi nada. O que que esses pontos aí? Todos os produtos marcam pontos no sistema e esses pontos são convertidos em remuneração, em dinheiro, tá? Então, por exemplo, um serum da Juness marca 60 pontos, tá? No mundo inteiro. Então, se esse cara aqui, ó, que tá lá, por exemplo, em Singapura, ele comprou 10 serums pra dar de presente, pra revender ou pra ele usar, marca 600 pontos desse lado da sua equipe. Aqui teve um serum comprado aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui, tá? Então, deu 5 serums, foi 300 pontos que você juntou do outro lado. Rodou essa matemática, 300 de um lado, 600 do outro, poderia ser invertido, né, 600 de um lado e 300 do outro, a Juness vai te pagar 115 reais cada vez que isso girar. Por isso que se chama ciclo. Girou mais um ciclo, mais 115, mais 300 e 600, mais um ciclo, mais 115, mais outro ciclo, tá? Isso vai sendo a sua remuneração mensal. Pode ser que a sua equipe, por exemplo, te gere já 10 ciclos por mês, te dá uma renda aí de 1.155 reais, sua equipe cresceu mais ainda, você tá se dedicando, colocando novas pessoas, ajudando a sua equipe, pode te remunerar em 100 ciclos, 11.500 reais. Isso pode chegar, por exemplo, a mil ciclos, tá? Eu conheço pessoas que chegaram e ultrapassaram já mil ciclos por mês. Eu, Ana Lua, já cheguei muito próxima disso, tá? Tô trabalhando aí pra minha equipe crescer ainda pra eu chegar aí a girar mil ciclos por mês, tá? não vai acontecer isso do dia pra noite, eu sinto te informar, isso é um trabalho, né? Você tem que trazer as pessoas, aprender, tá? Não é... Óbvio que dá pra fazer em paralelo, eu fazia isso no meu tempo livre, eu tinha meu consultório, como eu falei pra vocês, durante quatro anos, né? Eu tive meu consultório e eu fazia Junesse em paralelo. Não é pra parar nada do que faz pra tocar só Junesse. É muito possível que você se dedique aí duas horas por dia pro teu negócio e ele aconteça. Isso pode chegar até 750 ciclos na semana, E aí existe uma trava quando isso acontecer, então a Junesse te trava aí em 86 mil reais e 600 por semana, tá? Então, esse bônus, existe essa trava pra que tudo fique sustentável. Tudo bem, gente? Agora fica mais fácil, tá? Agora eu vou passar mais rápido porque o principal bônus que eu queria que vocês entendessem é esse de ciclo, tá? Que eu, como eu disse, depois que a sua equipe tá construída, ela pode te gerar uma renda muito, muito, muito agressiva. Olha só, eu gosto de mostrar o relatório que você consegue ver todo mundo da sua rede, de você pra baixo, você consegue ver todo mundo que tá dentro da sua equipe. E eu gosto de mostrar esse relatório, esse aí é o início da minha equipe, tá? Eu tô aqui construir minha equipe esquerda que cresceu mais do que a direita. Eu gosto de mostrar esse relatório pra quebrar um pouco esse mito que tem aí que as pessoas falam, que é assim, ah, é aquele negócio de pôr gente. Então, assim, se vocês colocarem mil pessoas dentro do seu negócio e ninguém comprar nenhum produto da Junesse, você não recebe nada, tá? Porque é por movimentação de produtos. Esses ciclos não quer dizer quantas pessoas têm e quantos produtos estão sendo movimentados. então esquece que é esse negócio de pôr gente, tá? É um negócio de distribuição de produtos. Óbvio que pra distribuir produtos precisam de pessoas, né? Então, você pode ter uma pessoa que movimenta muito mais do que dez pessoas. Outro mito que tem por aí que falam assim, ah, esses negócios que quem entra antes ganha mais, só quem pegou aquilo lá do começo, então você entra e você vai trabalhar pra uma pessoa que tá lá em cima que tá ganhando mais do que você. Esquece isso no nosso negócio, isso não existe, tá? Você vai ganhar conforme o seu trabalho, se você montar duas equipes mais equilibradas comparado com a pessoa que tá antes de você, você vai receber mais. Isso aconteceu comigo, tá? Então, eu tô aqui com uma equipe esquerda que cresceu mais do que a minha direita, eu tinha que melhorar essa equipe do lado direito, porque ela não fazia os 300 pontos, fazia 600 nessa porque tinha o Gui que tava lá em Miami e ele fazia duas equipes mais equilibradas do que a minha, então ele ciclava muito mais porque ele fazia 300, 600, 300, 600, e eu ia juntando os pontos desse lado e não tinha ninguém aqui desenvolvendo, então ele tendo entrado muito depois de mim, ele ganhava muito mais do que eu, tá? E aí depois eu consegui desenvolver o meu lado direito e as pessoas que estavam antes de mim, eu ultrapassei elas muito, tá? Então, mesmo tendo entrado depois de pessoas que tinham, sim, começado dois anos antes de mim e eu comecei a ganhar mais, ok? Então, assim, esquece, pelo amor de Deus, esse negócio de que, ah, quem entra antes que ganha mais, porque não é dessa forma que funciona, é meritocracia pura, se você trabalhar melhor, você vai ganhar mais do que as pessoas que estão antes que você. Só que, olha só, se as pessoas que estão antes de você, você ultrapassá-las, elas não vão ficar tristes e se você tiver alguém dentro da sua rede que te ultrapassou, você também não vai ficar triste, porque a Juness te dá um presente por você desenvolver essas pessoas, por você fazer com que elas ganhem muito dinheiro. Então, todo mundo que você trouxe para o negócio é seu primeiro nível, tá? Então, a Juness vai pagar os ciclos dela integralmente e ela vai te dar a mais 20%. Então, você vai querer ajudar essas pessoas a ganhar muito. Quanto mais elas ganharem, mais você ganha. dos seus netos, né, de quem o seu primeiro nível colocou, você ganha 15%. Do seu terceiro nível, você ganha 10%, e assim vai até o sétimo nível. Então, eu cadastrei 100 pessoas no meu primeiro nível. Quem eles cadastraram, tá no meu segundo nível. Então, o meu patrocinador, que é o Felipe, toda vez que eu faço ciclos, ele ganha 20%. toda vez que quem eu coloquei faz um ciclo, ele ganha 15%. Então, é muito agressivo esse bônus, só que ele é de médio a longo prazo, tá? Você tem que ajudar a sua equipe a ganhar dinheiro. E você também vai ser ajudado a ganhar dinheiro. A gente quer o seu sucesso aqui, porque quanto mais você ganhar, melhor pra todo mundo. E pra você ir abrindo esses bônus, você precisa bater já, de pérola, safira, rubi, esmeralda, aqui são os nossos títulos no plano de marketing. Os outros dois bônus eu vou passar bem rápido, tá? Então, esse aqui é um presente por você ter clientes, então, a Juness aumenta pra 30% o seu ganho de primeiro nível, então, em vez de 20, fica 30. E esse é o pool de diamantes, que é uma bolada a cada três meses pra quem bateu o título de diamante, tá? O título de diamante é um dos maiores títulos que a gente tem e quando você vira diamante, a cada três meses a Juness te dá 3% do faturamento dela. Existem promoções financeiras, tá? Pra que você acelere o teu negócio, então, quanto mais você acelerar, mais apto você tá pra ganhar essas promoções financeiras. Pergunta pra pessoa que te convidou como que ganha, ela vale, essa promoção vale até o dia 28 de fevereiro. E aqui, o nosso plano de carreira, ó. Tá? Então, você vai galgando os títulos, virando executivo, já, de pérola, você só vai avançar se você vai ajudar as pessoas que começaram com você a avançar também. Tá? Então, você não pode caminhar sozinho, você só vai caminhar e avançar se você ajudar as pessoas a baterem os títulos também. Esses números que vocês estão vendo aqui, ó, é média de ganho de cada título. Tá? Então, por exemplo, um Safira Elite, ele ganha mais ou menos 15 mil reais por mês. Quanto tempo dá pra bater Safira Elite? Eu vou falar que é uma média de dois anos. Pode ser mais, pode ser menos. Eu já vi bater Safira Elite em quatro meses na minha equipe. Bateu muito rápido, tá? Uma pessoa que já sabia fazer negócios. Então, bateu muito rápido. Tem gente que vai ter que aprender a chegar até aqui. Mas a minha pergunta é, com o que você faz hoje? Em dois anos em média, você conseguiria aumentar sua renda em 15 mil reais? A resposta que eu tinha pra mim era não. Não. Então, jamais. E aí eu falei, bom, já que eu vou querer trabalhar até aqui, por que eu não trabalho até aqui, né? Já vou ter trabalho de aprender, então vamos até aqui. Então, eu tô como diretora esmeralda, falta um pra eu bater a minha maior meta da minha vida, que é bater o título de diamante dentro do nosso plano de marketing, que é o título que eu mirei desde o começo. E aí a gente tem algumas viagens em bônus também, não é só financeiro. Fomos para Cancun e você pode ganhar ainda, dá pra ganhar tranquilamente uma viagem pra Bahamas nesse hotel extremamente luxuoso, com tudo, tudo, tudo pago. A Junessi te dá umas férias aí se você bater uma meta e umas férias bem luxuosas. sempre as nossas viagens são muito luxuosas, são duas viagens por ano internacionais. Então temos aqui alguns exemplos que eu já fui, então Dubai sempre tem uma festa de boas-vindas, com bastante comida, bastante capricho, eles tratam a gente muito bem. Aqui todos os passeios foram pagos, a gente foi visitar essa mesquita que era inteirinha de mármore, machetada de mármore colorido e madri-pérolas, teve um jantar no meio do deserto pra gente, mágico foi esse dia, Dubai, e aqui é a Bahamas que é a próxima viagem que você pode ir conosco pra descansar lá depois de um período de dedicação e a pulseirinha do All Inclusive que faz toda, toda a diferença, né? Olha, todo mundo foi lá pra... Essa aqui tinha umas mil e quatrocentas pessoas lá. E o nosso sistema de treinamento, então assim, marketing de rede, gente, é uma escola de negócios, tá? Você não vai entrar numa empresa pra comprar um kit de produto, sabe? Você vai entrar numa empresa de marketing de rede pra aprender negociação, oratória, comunicação, relacionamento, que mais? Vendas, então tudo isso vai ajudar você não só a desenvolver seu negócio de Unesse, mas se desenvolver como pessoa e você vai ficar um profissional muito mais valorizado no mercado, porque você vai aprender habilidades que vão te ajudar em qualquer outra atividade que você vai fazer. Então o nosso sistema de treinamento a gente tem um orgulho muito grande dele, porque é um sistema de treinamento muito completo que vai te lapidar pra ser uma pessoa vencedora, tá? Em qualquer área que você quiser. Então se proponha a aprender, porque vai vir no pacote muita coisa boa aí que vocês vão usar. Pra vocês terem ideia, eu não conseguia me comunicar. Explicar isso que eu tô explicando pra vocês era um pesadelo, pesadelo. e falando em sistema de treinamento, então quer dizer, eu melhorei muito, muito. A gente tem um super evento que vai acontecer dia 17 de fevereiro aqui em São Paulo que todos os diamantes, todos os diretores da empresa estarão lá pra te capacitar e dar o melhor pra que vocês aprendam e se tornem profissionais nesse mercado, vocês se tornem profissionais de altíssima performance e por consequência ganhem muito bem. Então estejam no Ocean que todo mundo que for eu tenho certeza que vai dar uma estilingada pra frente, tá bom? Eu tenho ingressos ainda, falem comigo, tá? Não tá nem 150 reais, meu ingresso tá 75 reais que eu comprei no primeiro lote. As pessoas que já entraram pro clube do milhão, tá? Então são vários perfis diferentes, tem engenheiro, empresário, médico cardiologista, advogado, maçoterapeuta, ele vem, o Marvin, ele vendia chip de celular, ex-garçom, vendedor de loja, tipo jumbo eletro, né? Ricardo eletro, quer dizer, né? Então são pessoas vencedoras que estão aqui pra te ensinar e que já conseguiram acumular mais de um milhão de reais em bonificações dentro da Juness. Todos eles são grandes treinadores, vocês vão aprender muito com eles. E nosso pacote de início, os nossos pacotes apropriados de produtos, que é aquilo que eu falei, vocês vão abrir o negócio de vocês com um pacote desses. Então, assim, não é um container de produtos, é produto suficiente pra você começar a trabalhar, pra você ter ferramenta, pra você experimentar, pra você mostrar pras pessoas. Então, a sua franquia Juness, o que vem nesse pacote? Um grande aprendizado de treinamento, como eu disse, é uma escola aqui de alta performance em negócios, e um pacote de produtos que todo esse preço aqui que vocês estão vendo, tá tudo isso embutido, tá? Então, o pacote maior é 9.600 reais, que você tá abrindo um negócio que você pode dividir em seis vezes no cartão, parcelas de 1.684 reais, que você vai fazer lucro com esses produtos e reaver esse investimento inicial no primeiro, segundo mês. É muito importante que você reaveja esse investimento inteirinho no primeiro, segundo mês, e ainda faça lucro. E a gente tem pacotes mais acessíveis, tá? que tem esse aqui que é o embaixador, que são parcelas de 836 reais, então, por exemplo, se você vender a sua caixa de ageless, você vai ter de lucro 40 reais por dia. Dois sachezinhos por dia, vem 50 na caixa, dois sachezinhos por dia, você já tá pagando a sua primeira parcela, tá? Então, a gente te ensina você reaver o seu investimento mais rápido possível e fazer lucro com seus produtos. Então, marketing de rede, gente, é um negócio que ele é muito acessível, porque pra você começar, é o negócio mais barato que existe pra você começar. Se você fosse abrir um carrinho de cachorro quente, você ia pagar 10 mil reais no carrinho, mais o ponto de venda, mais um funcionário se você não quiser ficar lá você, mais um estoque de produtos, tá? E aí, pode quebrar. O nosso negócio não tem como quebrar. Juro pra você que não tem como quebrar. Por quê? Você só vai perder dinheiro dentro do nosso negócio se você guardar esses produtos dentro do armário da sua casa e deixar eles vencerem por dois anos. Assim, perder o dinheiro. Do contrário, você vai usar seus produtos, você vai divulgar pras pessoas, você vai reaver o seu investimento. Eu falo de você reaver no primeiro ou segundo mês, mas se você reaver em seis meses, tem problema? todos os negócios que a gente tem por aí, você vai reaver seu investimento em dois, três anos. Dois, três anos. Aqui não, aqui é muito mais rápido, muito mais simples, você não tem dor de cabeça, porque não é você que tem que produzir o produto, não é você que tem que gerar nota fiscal, pagar imposto, tudo isso é a Juness que faz. O que você tem que fazer? Falar da marca pro maior número de pessoas e a gente vai te ensinar a fazer isso sem ser o chatão, tem muita gente que fala assim, meu Deus, vou ter que estar abordando meus amigos. Não, existe uma técnica pra você fazer isso, pra você ser profissional na tua fala, de você despertar o interesse nas pessoas, tudo isso a gente vai te ensinar. Certo? Eu acho que, assim, o mais importante é que eu queria quebrar esses mitos, tá? Tipo, esse negócio de pôr gente, esse negócio perde dinheiro, não, não perde dinheiro, você vai ter seu produto físico em mãos pra você usar e pra você reaver seu investimento. E outra coisa que falam muito por aí é o seguinte, ah, esses negócios é tudo aqueles negócios de lavagem cerebral. Eu falava isso. Tá, pra mim, sinceramente, lavagem cerebral é o que fazem com a gente por aí, que fazem a gente acreditar que a gente tem que trabalhar durante 40 anos pra ficar vivendo uma vida comum, pra ficar vivendo uma vida medíocre, sem lazer, sem tempo, tá? As pessoas, elas ficam enfurnadas dentro do trabalho delas, não convivem com as famílias, não convivem com os filhos, não tem dinheiro pra fazer boas viagens, pra ter lazer, pra ter qualidade de vida. Então, a gente tá oferecendo pra vocês uma ferramenta que pode trazer tudo isso pra vocês e a pergunta que eu deixo é por que não? Por que não se desenvolver? Por que não abrir um negócio tão simples quanto o nosso? Não tô falando que é fácil, mas é simples. Por que não consumir produtos que vão fazer bem pra saúde de vocês e deixar vocês mais saudáveis e mais bonitos? Tá bom? Então, eu vou abrir aqui pro chat de perguntas, ver o que vocês colocaram aqui. agora é o momento de você falar com a pessoa que te convidou, dar uma resposta pra ela, se sim, se não, se você precisa de mais informações pra tomar sua decisão, mas não fica enrolando, pelo amor de Deus, a pessoa que te convidou porque ela não vai ficar triste se você der um não pra ela, tá? O negócio dela vai acontecer com ou sem você, tá? É simplesmente você ver se isso é bom pra sua vida, se o que eu falei fez sentido, como que a Juness pode te ajudar em algum aspecto que você tenha e toma sua decisão, tá? Não tem problema se for não, mas eu reforço que isso daqui é um negócio maravilhoso, que tem mudado vidas de milhares de pessoas, mudou completamente a minha vida, hoje eu sou extremamente grata por ter começado, por ter me dado essa oportunidade de fazer e hoje eu vivo uma vida que eu nunca imaginei poder viver com o meu consultório, com a minha profissão de nutricionista, que me dava muito status, mas não me dava muito extrato, tá? Então, é muito bacana você estar aqui com a gente. com a gente.